O apóstolo Paulo foi um missionário itinerante. Ele viajou pregando o Evangelho de Jesus e plantando igrejas e treinando lideranças. Dos 27 livros do Novo Testamento, 18 são cartas que Paulo escreveu aos irmãos, às igrejas da época. Algumas dessas cartas foram inscritas às igrejas que ele mesmo plantou, que ele mesmo estabeleceu. Hoje nós vamos falar sobre duas dessas cartas que foram inscritas à igreja de Tessalônica. As palavras de Paulo para aqueles irmãos parecem revelar que aquela igreja tinha um lugar especial no coração de Paulo. Tudo indica que os Tessalonicenses eram como aqueles alunos estudiosos a quem os professores admiram e elogiam. Em 1 Tessalonicenses está escrito assim, Paulo escreveu para eles com o propósito de dar orientações e instruções sobre como deve ser a vida das pessoas que entregam, o controle de suas vidas nas mãos de Cristo. E também escreveu para falar sobre a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E logo no capítulo 2, Paulo faz afirmações que muitos líderes hoje da igreja do século XXI não fariam, porque eles teriam medo de se tornar impopulares. Ele diz assim, Como homens aprovados por Deus, para nos confiar no Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Em seguida, Paulo fala do seu próprio sustento. E também vemos como em muitos lugares as coisas são diferentes, eram diferentes da igreja que nós vemos hoje no século XXI. Ele diz assim, Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos, quando estávamos entre vocês com uma mãe que cuida dos próprios filhos. Certamente, vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Paulo continua a ensinar. Ele continua a ensinar os irmãos dizendo qual deve ser o objetivo da vida do cristão. E ele diz isso lá em Tessalonicenses 4, 1. Quanto a nós, irmãos, já nos instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Hoje, há uma determinada doutrina que diz exatamente o contrário. Que Deus é que deve fazer as coisas para nos agradar. E quando Ele não faz, nós colocamos Ele na parede. Nós determinamos, nós profetizamos, nós dizemos. Então, Deus, pressionado, faz o que nós queremos. Então, nós vemos que o Evangelho, pregado por Paulo, é completamente diferente. E ele continua, como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, nós pedimos e exortamos no Senhor, no Senhor Jesus, que vocês cresçam nisso cada vez mais. E para aqueles que seguem doutrinas modernas, segundo as quais Deus só quer o coração do homem, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Ou seja, aquele que deseja viver integralmente em Cristo, terá a ajuda daquele que é fiel e que certamente fará isso por nós. Ele é o nosso ajudador. E no capítulo 4, Paulo diz qual é a vontade de Deus para nós. Primeiro, ele diz o que ele quer de nós, o que é preciso. Muitas pessoas acham que pode entrar ano e sair ano, senta no bando da igreja, fica ali, aí fica envolto só nos seus problemas, sofre por causa daquilo tudo, mas o Evangelho é muito mais do que isso. Paulo está dizendo que a vontade de Deus para nós é que nós cresçamos espiritualmente. Ele diz assim, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominá-lo com paixões desenfreadas, como os pagãos que desconhecem a Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. E no capítulo 5, Paulo pede aos irmãos que tratem com consideração e estima os daqueles que lhe deram e aconselham. Tratar com consideração e estima é submeter-se em amor àqueles que lhe deram e aconselham a igreja, compreendendo que eles estão cumprindo um chamado do Senhor. Isso deve ser feito considerando que essas pessoas são usadas por Deus para aperfeiçoar nossas vidas. Então nós vemos que essas pessoas não são usadas apenas para nos aplaudir, elas são usadas para nos exortar, muitas vezes para nos trazer a razão. É interessante que logo após falar daqueles que, segundo Paulo, se esforçam no trabalho do Senhor, ele exorta a advertir os ociosos. Por que Paulo fez isso? Ele diz assim, Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, porque muitas vezes nós vamos para a igreja, entra ano, sai ano, sentamos no banco, esperamos que façam tudo por nós, não nos dispomos a fazer nada, estamos ali o tempo inteiro, tudo bem, você trabalha, estuda, tem a sua vida, mas em Cristo, ele também nos resorta para que nós não sejamos ociosos. Ninguém cresce sentado no banco a vida inteira. E ele diz, Os irmãos de Tessalônica viviam, então, a expectativa da volta imediata de Cristo. Eles estavam tão desejosos de estar com Cristo, que eles começaram a relaxar quanto às responsabilidades diárias que cada um tinha. Alguns deles deixaram seus empregos e passaram a esperar a volta de Cristo. Essas pessoas passaram, então, a depender da ajuda dos outros irmãos que continuavam a trabalhar. Alguma semelhança nos dias de hoje? Ele faz uma advertência séria aos ociosos. Não só os ociosos que não trabalham, não estudam e não fazem nada, como também aqueles ociosos que vão para a casa de Deus só para receber, entra ano e sai ano. Hoje, esse tipo de motivação não é comum para a ociosidade. Mas existem outros motivos e outras situações que também precisam de advertência. Hoje, as pessoas não estão largando o emprego, largando os estudos, porque estão ansiosos pela volta de Jesus. Não! Essa volta de Jesus não é um assunto tão constante assim dentro das igrejas. E quando se fala, você fala nisso como se fosse um dia em que todo mundo tem que ter muito medo. Não ensinam, mas dizem, você está preparado? Você vai ficar, tem que haver ensino. Os pais precisam ensinar seus filhos, os pequeninos, desde muito cedo, que eles têm obrigações e que precisam ser cumpridas. Brinquedos não voltam sozinhos para o lugar de onde foram tirados. Camas não se arrumam sozinhas. A casa tem rotinas. E nesse ensino precisa acontecer, esse ensino precisa acontecer desde muito cedo. Porque depois é um grande sofrimento consertar a ociosidade do adolescente que acostumou-se a não fazer nada em casa. Aí ele não quer fazer nada no trabalho, não quer trabalhar, também não quer estudar e na igreja muito menos. Se alguém fala alguma coisa para ele, ele também não quer nem saber. Alguns pais protegem seus filhos, entre aspas, do trabalho quando adolescentes. E jovens adultos abrindo um espaço para a ociosidade que depois vai cobrar um preço alto. A ociosidade, ela tem um preço muito alto a ser pago. Cada dia é mais comum que jovens se casem e passem a morar na casa dos pais de um deles. Ou sustentado por eles. A Bíblia diz, deixará pai e mãe. A ociosidade é fruto que se colhe quando uma jovem família se acomoda na casa dos pais. Mas, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, não devem ceder à tentação da ociosidade. Na segunda carta que escreveu aqueles irmãos, o Espírito de Deus foi ainda mais claro e específico sobre como aqueles que nasceram de novo, devem lidar com o ócio. Paulo escreveu, Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo aquele que vive ociosamente. E não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos no ócio. Quando estivemos entre vocês, não comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Hoje em dia, esse evangelho da ostentação, que se pede cada vez mais, com sacos e sacos de dinheiro, para que os líderes ostentem, esse não é o evangelho de Cristo. Não, porque não tivéssemos tal direito, diz Paulo, mas para que nos tornássemos um exemplo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. O evangelho de Jesus Cristo é muito claro. Ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham e por isso andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas nós ordenamos a vocês e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Eles estão nos dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos apenas cuidar da nossa vida profissional, estudar, mas que a nossa vida tenha um sentido muito maior. Não se cansem de fazer o bem. A advertência aos ociosos é para que procurem coragem da parte do Senhor Jesus para assumir as suas responsabilidades para consigo mesmo e para com suas famílias. Assim como para com a sociedade. A advertência do Espírito é para que aqueles que são tentados a ficarem ociosos, aprendam a viver conforme as suas posses. Aprendam a trabalhar e a comer do seu próprio pão. E isso faz de nós pessoas mais dignas, mais seguras e livres. Se você pensa em casar, se você pensa em ter filhos, comece a orar, comece a jejuar para Deus abrir uma porta para você, para Deus te dar sustento, para você estudar, para você trabalhar, para você ter o seu próprio sustento e para mais tarde você honrar seus pais. Eu nunca me esqueço, eu estava no campo missionário, eu me formei, comecei a trabalhar e Deus me chamou. E eu já, eu era uma advogada muito jovem e fui para o campo missionário. Um dia, depois de alguns anos no campo missionário, Deus usou o fundador da missão, Jocum, fez uma viagem comigo e disse, Minha filha, Deus está me dizendo que você tem que voltar para honrar os seus pais. Para devolver a eles todo o investimento que ele fez em você. Eles esperam alguma coisa de você. Eles investiram em você e eles querem ver esse fruto na sua vida. E eu voltei e fiz exatamente como Deus mandou. E Deus abriu as portas. E eu pude ter uma carreira nacional e internacional, porque essa é a vontade de Deus. Se você obedecer a Deus, Deus abre as portas para você. E é maravilhoso você poder honrar seus pais, pagando as coisas para eles, mesmo que eles não precisem. Não é necessário que eles precisem. Você foi dando a eles aquilo, a devolução daquilo que eles investiram. E é isso que Deus também espera de nós. Deus investe em nós todos os dias. Para que nós possamos crescer espiritualmente. Ele quer ouvir de nós, Ele quer ver em nós pessoas transformadas, glorificando o nome dEle, esperando nele. É isso que Ele quer. Pessoas cheias de intrepidez, cheias de coragem. E não pessoas completamente ociosas, sem coragem. E isso faz também com que nós desanimemos da fé. A pessoa ociosa, ou a pessoa que só se ocupa de si mesma. Ela fica triste. Porque quando as coisas não acontecem na sua vida, ela começa a comparar a vida dos outros. Começa a enxergar só aquilo que ela não tem. E aí ela vai mochando como uma flor. E Deus não quer isso. Ele não quer ninguém desanimado dentro da igreja. É por isso que a segunda orientação do Espírito, nesse verso 14, desse capítulo de 2 Tessalonicenses 3, é para os desanimados. Vejam como tudo está interligado. Ele diz que nós não devemos apenas ficar esperando que as pessoas façam tudo por nós. Há muitos filhos ingratos, que só ficam esperando que os pais façam. Então é preciso que a gente crie coragem. Que a gente se levante. Que a gente devolva aquele investimento que foi feito em nós. A gente tem que devolver. Eu fico observando. Eu hoje cuido da minha mãe. E é um prazer. A gente vive muito bem juntas. É uma troca constante. Mas o que eu estou fazendo. É devolvendo a ela tudo o que ela fez por mim. Ela me carregou no ventre. Me alimentou. Me educou. Ela e meu pai. Me deram ensino. Me deram educação. Me ensinaram tudo. Ela me ensinou a cozinhar. Me ensinou a lavar. Me ensinou a passar. Me ensinou a ser uma mulher honesta. Me ensinou a ser honesta em tudo o que eu fazia. Meu pai também. Me ensinou a perseverar em tudo o que eu fizesse. E hoje eu estou devolvendo a ela. Antes ela me levava pela mão. Hoje eu a levo pela mão. É maravilhoso quando a gente pode devolver o que nós, tudo o que nós recebemos. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que aqueles que desejam ajudar alguém que está desanimado, normalmente faz tudo pra animar aquela pessoa. Não suportamos ver alguém cabisbaixo. Não suportamos ver alguém cristônio e sem ânimo perto da gente. Porque parece contagioso. E aí nós fazemos o possível pra animar essa pessoa. Aí vale dar presente pra pessoa, contar piada. Vale chamar pra sair. Vale fazer carinho na pessoa. O importante pra nós é desfazer aquele desânimo. Mas o apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, diz que os desanimados devem ser confortados. Há uma diferença entre animar e confortar. Animar é tentar fazer o outro esquecer os motivos do seu desânimo. Confortar é ficar com a pessoa em meio ao desânimo e tornar aquele tempo menos difícil. Porque há momentos em que você não tem como dizer pra pessoa, olha, larga a mão, isso não é nada. Você não tem como fazer uma pessoa que sente dor 24 horas por dia, uma pessoa que está passando por uma tripulação, por um problema sério na sua vida profissional, na sua família, que está com uma dor constante. Você não tem como dizer pra ele, isso não é nada. Isso vai passar. Não, você tem que ouvir e ficar do lado dele. Você tem que ouvir e sentar do lado dela. Você tem que ouvir e fazer o que você puder pra minimizar o sofrimento da pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Pra confortar os desanimados, é preciso ficar junto. Confortar desanimado é ficar ao lado na cama enquanto tiver febre. Confortar é afofar o travesseiro, é arrumar os lençóis, é cochilar do lado dela, é fazer o que puder pra fazer com que aquilo fique menos dolorido pra ela. É estar ao lado. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que saiamos das nossas casas, do nosso conforto, do nosso descanso, e que a gente vá até aquela pessoa, a começar pelos seus, na sua família. A Bíblia diz que aquele que abandona os céus é pior do que o ímpio. Deus não nos criou apenas pra nós ficarmos ensimesmados em nossos problemas. Paulo acaba de dizer que nós temos que crescer. Outras pessoas, muitas pessoas têm dificuldade de se aproximar daqueles que sofrem. sofrem com doença crônica. Tem gente que dizem, ah, pastora, vai lá, porque eu não sei o que dizer nessa hora. Se você orar, Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Tem gente que não sabe como chegar perto de alguém que está com uma doença em estado terminal. A questão é que nesses casos não há nada a fazer. A única coisa que você tem a fazer é ficar perto. Cantar uma canção. Ler um versículo bíblico. Contar como vão as coisas fora dos muros do hospital ou daquela casa. Levar uma palavra de esperança. Outras pessoas não são capazes de consolar porque não se sentem bem ou não aguentam ficar perto sem chorar ou sofrer quando vem alguém desanimado. A estes, Paulo diz em Filipenses 2, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é muito importante. É por isso que Jesus, quando ele voltar, ele vai perguntar, vai dizer, eu estive preso e você não foi me visitar. Eu estive doente e você não foi me visitar. Eu tive fome e você não me deu comida. Tive sede e você não me deu água. Aí os discípulos perguntaram aí, mas Senhor, nós nunca te vimos em nenhuma dessas situações. E Paulo está ensinando para a gente que nós temos que crescer. Ao invés de ficarmos dentro dos nossos problemas, sofrendo, nos acabando. A gente tem que lembrar que tem que crescer, visitar os outros, olhar para os outros, olhar para fora de nós mesmos. É isso também que vai fazer com que sejamos mais felizes. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que Ele nos use, a fim de confortar aqueles que precisam de conforto. É uma música, é uma dança, é uma palavra, é um cafuné, tudo isso é necessário. ao olharmos a forma como os fracos são tratados em nossa sociedade, aí nós entendemos como o homem sem Deus é levado a agir pela lei do mais forte. Essa lei está embutida nos relacionamentos humanos, nas regras do mercado e nas negociações diplomáticas. Ela é cruel. Nietzsche, um filósofo pensador, acreditava que os fracos e débeis deveriam ser eliminados até que viesse a surgir um novo homem, um super-homem, sem traços de piedade ou misericórdia, seguro de si e de seu destino. A filosofia de Nietzsche foi usada por Hitler para justificar a purificação da raça aliena, como o extermínio dos judeus. Ambos negaram ao outro a misericórdia, o auxílio de que eles mesmos precisaram na hora da morte. A lei de Cristo é completamente diferente da lei do mais forte. O Espírito diz que os fracos devem ser auxiliados. Isso começa nos pequenos detalhes, quando o julgamento é substituído pela compaixão. Mas os fracos não devem ser privilegiados ou mimados. Não se deve ter pena daqueles que demonstram ser fracos. O que devemos fazer é auxiliá-los em suas fraquezas. Percebemos que outra vez o Espírito de Deus nos empurra para perto das pessoas e não para dentro de nós mesmos. Não dá para auxiliar as pessoas de longe. Nós temos que nos aproximar delas. Temos que caminhar lado a lado com elas para saber como elas estão e para auxiliar da melhor maneira. Não resolve mandar dinheiro. Não resolve mandar presente. Não resolve mandar só um zap. É preciso estar junto. É preciso estar lá. É preciso segurar na mão. Olhar no olho daqueles que Deus manda você fazer. E Paulo termina a carta de Rostê Salonicenses falando sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele nos adverte que dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. No capítulo 5, eu já estou terminando, Ele continua a falar sobre a vida do Senhor. E Ele diz que o Senhor virá como um ladrão de repente. Não durmamos como os demais. Não esperemos para fazer o bem quando aposentar, quando tiver mais tempo. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer e começar a crescer hoje. Olha a sua volta. Quanta gente precisa de um afago, de um carinho, de uma visita. Quanta gente precisa que você faça uma coisa mínima que seja. Que nós estejamos atentos. Nós, que somos do dia, que nós sejamos sóbrios. Que nós possamos vestir a coraça da fé e do amor. E também o capacete da esperança da salvação. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Ponham à prova todas as coisas. Procurem reter apenas o que é bom. Afaixem-se de toda forma do mal. Não viva só para você mesmo. Com os seus próprios problemas. Isso aos poucos vai minando a sua fé. Até que ela vai desaparecer. Porque você não vai ter tudo o que você quer. Se você se agarrar a Ele. Se você servir ao Senhor. Ele vai dar tudo o que você precisa. E não tudo o que você quer. Paulo também sabia que naquela época e no final dos tempos apareceriam falsas doutrinas e falsas profetas. Ele também sabia que a igreja estaria cheia de falsos ensinamentos. Ele sabia que nos últimos dias muitos ensinamentos de homens não estariam na Bíblia. Por isso ele deixou essas advertências. Que hoje e amanhã quando você acordar você continue a se lembrar disso. Cresça. Não passe anos e anos e anos sentado no banco. Não passe a sua vida dentro dos seus próprios problemas. Você recebeu a Cristo. Cristo te deu uma vida nova. Procure dividir essa vida com os outros. Fazendo o bem a todos. Foi isso que Paulo disse. Não seja ocioso ou ociosa. Procure se movimentar. Tem gente que quer que Deus resolva todos os seus problemas. Mas quer ficar no osso. Eu não estou dizendo que você não trabalha nem estuda não. Mas as pessoas querem que Deus faça tudo por elas. Tudo o que elas querem. Tudo o que o coração delas a alma delas deseja. Mas Deus está mandando dizer pra você que Ele vai dar pra mim e pra você tudo o que você precisa. Amém. Senhor amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada por Tua palavra. Estende a Tua mão poderosa sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a vencer o osso. Ajuda-nos, Senhor amado, a vencer o nosso coração enganoso, Pai. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Levanta-nos, Pai. Prepara-nos pra Tua vida, Senhor amado. Alegra o coração do Teu povo. A Tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Que assim seja, Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado. Que todos nós possamos viver de maneira sóbria, Senhor. Afim de alcançarmos corações sábios, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus.